A Grandeza de Um Homem Vou falar da grandeza de um homem Que merece mais que nota mil É um homem de alma branca Que engrandece a cidade de Franca Me orgulho em falar de Odair Esse homem supera a franqueza Nunca anda na contramão Se eu fizer um milhão de poesias Não cobre a valia desse cidadão É um mecânico tão respeitado Um espelho em sua profissão O Daíl é cerne de arueira Um profissional de primeira Nunca vi tanta dedicação O Daíl e seu gato guerreiro Automóvel de sua estima Nesse carro ele é alavanca E cruza essa franca pra baixo e pra cima Socorrendo freguês em apuros Sob chuva não reclama o clima O Daíl é um anjo em pessoa É por isso que não é à toa Que eu escrevi essas rimas Resumindo, Daíl é exemplo Como pai amigo do peito Seus três filhos são bem amparados Ter o pai honrado, cursado em respeito Essa é a grandeza de um homem Esse negro é pra lá de direito Se houvesse eleição de humildade Eu respondo com sinceridade Ele sempre seria eleito Complicado em sua jejá Música Amém.